Renato, a gente vai falar agora sobre esse caso, né, que infelizmente entra também para a estatística de assaltos, né, e a gente vai falar sobre esse caso da lotérica, onde infelizmente uma lotérica foi assaltada na manhã de ontem no bairro São João, zona leste de Terezina, e Renato, esse é o segundo roubo à loteria, a lotérica registrado em cerca de 24 horas. Infelizmente, entra para as estatísticas e a gente vai conferir agora mais detalhes com a repórter Micaela Ramos. Em uma rápida ação, o criminoso fingiu que ia fazer um jogo na casa lotérica, mas assim que percebeu uma porta abrindo, ele entrou onde era armazenado o dinheiro e fez a limpa no local, em conjunto com um comparsa. Eles levaram aparelhos eletrônicos e a bolsa de uma funcionária, além de 20 mil reais. Terezina registrou o segundo caso de assalto à casa lotérica em menos de 24 horas. Os autores do crime ainda não foram identificados. Os policiais do 8º Batalhão da Polícia Militar de Terezina atenderam a ocorrência. A Polícia Militar a gente repassou alerta para todas as viaturas e fizemos diligência em todas as áreas, né, na região do São João e também as viaturas das outras áreas também ficaram em alerta para tentar localizar, mas até agora a gente não tem mais informações não. E agora cabe à Polícia Civil fazer o trabalho de investigação para tentar localizar esses indivíduos. As forças de segurança do Estado do Piauí estão nas ruas para localizar e prender os criminosos. Denúncias anônimas sobre o paradeiro deles devem ser feitas para os números 181 e 190. Está aí. Olha, nós temos aqui...